Presença do ministro da Justiça, então, Sérgio Moura, a gente já começa por aí, né, Prisco? Boa tarde para você. Boa tarde, Sibeli. Presença importante sempre, evidentemente, uma personagem ou um personagem que marca a época no Brasil, até porque todo esse processo da Lava Jato iniciou-se no seu período quando magistrado em Curitiba. Hoje, ministro da Segurança Pública e da Justiça, falou ali muito sobre o aspecto da Segurança Pública, mas se observa que, pelo seu destemor como magistrado, criou inimizades, tanto na Câmara quanto no Senado. Deputados e parlamentares, senadores, no que podem, tentam criar dificuldades para a aprovação de quê? Justamente o seu pacote anticrime, particularmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O grande problema é que grande parte deles, de alguma maneira, aqui ou ali, foram citados nas investigações e estão, de alguma maneira, poderíamos dizer, preocupados com o que pode vir a acontecer daqui para frente. Por isso, procuram, de alguma maneira, também engessar e imobilizar a Operação Lava Jato. Falando em Lava Jato, mais um golpe, Prisco. Mais um golpe. Vamos ao telão, Cris. Nós temos aqui no telão Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Lá também, Alexandre de Moraes, um outro ministro do STF. E, ao centro, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E protagonizou a cena na semana passada, mas, pelo visto, calculou muito mal. Quis fazer um marketing em cima do seu livro, que deve estar sendo lançado a qualquer momento. Quis chamar a atenção. Quis virar o centro novamente, como o foi durante quatro anos no comando da PGR, mas errou a mão. Confidenciou, para jornalista, não é confidência, é informação. E foi publicada essa informação em dois jornais de circulação nacional e uma entrevista completa na revista Veja, deste fim de semana. Onde ele afirma que entrou armado, é isso mesmo, no Supremo Tribunal Federal, para dar um tiro na cabeça de Gilmar Mendes. Porque havia, lá atrás, em 2017, e isso ocorreu em maio de 2017, porque ele teria feito uma declaração em relação à filha dele. Enfim, estavam conflitantes. Ou seja, que equilíbrio emocional tem um procurador-geral da República para tocar o Ministério Público Federal no Brasil, ainda mais em meio à Operação Lava Jato, com uma declaração absurda como essa, insana, de alguém que mostra desequilíbrio, evidentemente. E acaba conspirando contra quem? Como você bem colocou, Sibélio. Contra a própria Lava Jato. As pessoas, mas espera aí, esse cidadão aí estava pilotando a Procuradoria-Geral da República? Quer dizer, que autoridade moral tem para tanto? Que preparo? Sim, ele impulsionou duas denúncias contra o então Presidente da República, Michel Temer. Vale lembrar isso. E com essa sua declaração, vai ser um verdadeiro festival de recursos para tentar anular aqui ou ali a Operação Lava Jato. Já não bastasse o julgamento iniciado na semana passada, cujo resultado está já sacramentado, mas o julgamento só será encerrado na próxima quarta. Isso tudo aí já serve para desarticular a Operação Lava Jato. Então, é de se lamentar que no exercício da vida pública, Sibélio, tenhamos tantas figuras despreparadas. Obrigada, Prisco. Obrigada.